Fala galera, nós do Mundo AP, o grupo composto por Alex Cormic, Bruno Nussi, Bruno Palombo, Fábio Ura, Marcelo Júnior e Giovanni Faria, vamos mostrar hoje como é que faz um mapa de produtividade no ArcGIS Pro. Mas antes de tudo, antes de começarmos o vídeo, deixe aí o seu like e compartilhe o nosso canal, para fortalecer a amizade. Roda a vinheta meu patrão! Roda a vinheta meu patrão! E vamos dar início a nossa limpeza de dados. Beleza, agora para a nossa limpeza de dados, eu venho aqui em pontos limpos, botão direito do mouse, tabela de atributos. Na tabela de atributos, nós vamos retirar os atributos que nós não queremos, não são interessantes para nós. No meu caso, eu vou usar aqui o atributo massa. Vamos ordenar aqui de ordem crescente, para ver se eu não tenho nenhum valor zero. em ordem decrescente. Como nós temos uma grande quantidade de dados, nós vamos pegar e fazer uma conta para determinar quais dados nós vamos utilizar. Como é que é feita essa conta? Primeiro, eu preciso vir aqui, botão direito em massa, estatística. e vai abrir uma tabela de distribuição, gráfico de distribuição da massa. Eu tenho aqui a minha média, 5,20, e o meu desvio padrão, 1,53. Correto? Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas. Nosso cálculo vai ser a média, mais duas vezes o desvio padrão. E depois, a média, menos duas vezes o desvio padrão. Por que duas vezes o desvio padrão? Porque, se eu pegar um desvio padrão, eu vou estar englobando 68% da minha população. Porém, se eu pegar só 68% dos meus dados, provavelmente, eu vou eliminar muitos dados que são verdadeiros, que são utilizáveis. Se eu pego dois desvios padrão, eu vou ter 95% da minha população. Quando você tem uma grande quantidade de dados, você trabalhar com 95% dos seus dados, é uma quantidade considerável, certo? Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo. A minha média é 5,20, mais duas vezes 1,53. E aqui também a mesma coisa, 5,20 menos duas vezes 1,53. Eu vou pegar a minha calculadora, 5,20, mais duas vezes 1,53. Nós temos 8,26. E aqui embaixo eu vou fazer o cálculo também. 5,20 menos duas vezes 1,53. E vai ser 2,14. Beleza. Descobrimos os números que nós queremos englobar e porquê desses números. Nós vamos agora eliminar os números que forem acima de 8,26 e abaixo de 2,14. Como é que eu faço isso? Eu vou fechar a tabela de atributos. Eu vou fechar aqui também. Eu venho aqui em Mapa, selecionar por atributos. A linha de entrada, pontos links. Tipo de seleção, nova seleção. E eu vou aqui em Adicionar a expressão. O meu atributo é a massa. Eu vou colocar aqui a massa é maior ou igual a 8,26. 8,26. Então, eu vou adicionar uma cláusula. E vou colocar aqui ou massa é menor ou igual a 2,14. 2,14. E vou dar um ok. Se eu dar um ok, provavelmente vai dar erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em SQL. E vou tirar aqui e aqui os números de dentro. E vou adicionar um ponto no lugar da vírgula. Isso é um bug do Arquigista. E agora eu vou dar um aqui. Pronto. Selecionamos os números que não tem interesse para nós. Agora, nós precisamos também eliminar esses pontos. O que nós vamos fazer? Em pontos limpos, botão direito. Seleção. Inverter seleção. Vamos fazer o mesmo procedimento. Botão direito. Dados. Exportar feição. O nome, eu vou chamar de massa. Underline limpa. Eu vou dar um ok. Beleza. O nosso mapa já está pronto para ser feita a interpolação. Então, podemos ver que se tirarmos a caixa aqui, só sobrou os pontos de nosso interesse. Eu posso apagar esses pontos limpos. Vamos ver. Beleza. Vamos fazer agora a interpolação. A interpolação existe em dois tipos. Trigagem e W. A cligagem, ela pode ser de várias maneiras, mas nós vamos utilizar ou a cligagem normal ou a simples. A cligagem normal também pode ser chamada de cligagem ordinária. E a diferença delas é o seguinte. A cligagem ordinária vai ser para dados com muita variabilidade. E a cligagem simples para dados com pouca variabilidade. Mas como nós vamos descobrir isso? Eu venho aqui e clico em massa limpa. Botão direito. Criar gráfico. Histograma. Aqui em número eu vou adicionar massa. Mostrar distribuição. E ok. Nós temos aqui a média. 5,28. E o desvio padrão. Nós precisamos achar agora o coeficiente de variação. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas para explicar melhor. O coeficiente de variação. Ele é igual ao desvio padrão. Dividido pela média. Ou seja. O nosso coeficiente de variação. É igual ao nosso desvio padrão. Que está aqui. 1,19. Dividido pela nossa média. Que está aqui. 5,28. 5,28. E vai ser igual. Eu vou pegar minha calculadora. 1,19. Dividido por 5,28. 0,22. 0,22. Vamos fazer vezes 100. Para transformar em porcentagem. E vamos obter 22% de variação. Bom. 22% de variação é muita variação. E dados com pouca variação. De 5%, 10%. Nós utilizamos crigagem simples. Porém, como nós temos 22%. Nós vamos para crigagem ordinária. Eu vou abaixar aqui o meu bloco de notas. Eu vou fechar aqui. E aqui. Eu venho aqui em massa limpa. Análise assistente de geostatística. Eu deixo trigagem. Massa PR1. Massa limpa. Do próximo. Como eu tenho 22% de variação. Eu vou utilizar aqui. Crigagem normal. Eu venho aqui. Predição. Tipo de transformação. Não vou mexer. Onda de remoção também não. E vou dar o próximo. Bom. Aqui nós temos um semivariograma. O semivariograma. Ele é interpretado da seguinte maneira. Conforme os pontos estão mais próximos, mais influência eles vão ter. Por exemplo. Um ponto. A distância de 20 centímetros do outro. Com certeza eles vão ter bastante influência. Agora um ponto. Em cidades diferentes. Como a distância é muito grande. Ele já não vai ter tanta influência. Certo? Essa distância é chamada de alcance. E o nosso alcance aqui. Ele não é o alcance parcial. Ele é o parâmetro. Não podemos confundir isso. O parâmetro é o nosso alcance. O nosso alcance é de 1,03 metros por ponto. Eu vou dar um próximo. Próximo. Aqui nós temos esse gráfico. E vocês podem observar que possuímos uma linha azul e uma linha cinza. Bom. Aqui nós temos esse gráfico. Que o eixo x é a predição. E o eixo y é o medido em campo. Nós temos aqui essa linha cinza. Que é a linha que é o previsto para o real. E nós temos essa linha azul. Que é a linha dos nossos dados. Se essa linha azul tivesse muito espaçada da linha cinza. Nós teríamos que se preocupar. Porém, como podemos ver. Nossa linha está bem próxima. Uma da outra. Vamos aqui em finalizar. Vamos dar um ok. E está feita a nossa crigagem. Porém, nós não vamos entregar para o produtor esse mapa quadrado. Correto? Nós precisamos recortar conforme o nosso talhão. Para fazer isso, eu vou vir aqui em banco de dados. Mapa de colheita. Botão direito. Novo. Classe de feição. Eu vou colocar aqui. Talhão. E venho em finalizar. Beleza. Criado o talhão 1. Está aqui. Eu vou arrastar para o meu mapa. E eu vou agora desenhar o meu talhão em volta. Eu vou desativar a crigagem. Eu venho aqui em editar. Criar. Talhão 1. Polígono. Agora, vamos desenhar um talhão aqui. Agora, desenhado o nosso talhão, eu preciso recortar conforme o talhão a nossa crigagem. Eu venho aqui em crigagem. Botão direito. Exportar camada para raster. Vou deixar crigagem. Proedição. Eu vou salvar aqui como... rprod underline. Corte. Salvar. Também da célula. 0,5. Ambientes. Eu vou mudar aqui em máscara para talhão. E a extensão como talhão. E vou dar um executar. Pronto. Nós temos aqui agora o nosso mapa recortado. Eu vou desativar a crigagem. Eu vou desativar a massa. E vou desativar o talhão. Está feito o nosso mapa de produtividade. Agora, para dar um efeito mais visual, eu vou vir aqui selecionar rprod corte, aparência, simbologia, contraste. Em contraste, eu vou escolher aqui esquema de cores de verde para vermelha. E vou inverter seleção. Pronto. Aqui nós temos o nosso mapa, onde a parte vermelha possui maior produtividade e a parte verde menor produtividade. Agora, nós vamos ensinar como faz os mapas de layout com esse mapa aqui de produtividade e com outros mapas também. Beleza, galera. Agora, com o nosso layout pronto, nós temos aqui o nosso mapa de produtividade, o nosso mapa de umidade e o nosso mapa de velocidade. Como vocês podem ver, eles têm bastante detalhes e eles são muito úteis para tomada de decisão na parte agrícola. E também, com esse passo a passo, vale a pena ressaltar que você consegue fazer vários outros tipos de mapa, não só esses. E você pode estar usando para diferentes fins. E é isso aí. Se você gostou, deixe o seu joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. E muito obrigado. E aí E aí Tchau.